Olha, em um incêndio em vegetação, esse incêndio atingiu uma sucata lá no município do Crá. Mais um incêndio em vegetação, a gente sempre falando, pra se tomar cuidado. Dessa vez na região do Cariri, quem traz detalhes pra gente é o repórter Hugo Deleon. Olá, boa tarde pra todo mundo. No período mais seco do ano, com muito material combustível, e também altas temperaturas e baixas umidades do ar, os incêndios são cada vez mais frequentes. Ontem, em Crato, dois incêndios foram registrados no intervalo de poucas horas um do outro. O primeiro incêndio foi registrado à tarde, em Crato, na zona rural do município. Uma área de pastagem foi completamente queimada. Alguns hectares foram destruídos. Incêndio aqui destruindo a pastagem. Estão batendo aqui da forma que dá a solução. Muita matéria, muito capim. Infelizmente, prejuízo que, segundo informações, foi provocado por uma pessoa que tocou fogo, atiou fogo na vegetação e, enfim, ficou prejuízo para as pessoas donas lá da propriedade. O segundo incêndio foi registrado no começo da noite, aqui na avenida Padre Cícero, em Crato, em uma sucata, um comércio que ficou praticamente todo destruído. Um terreno baldio que estava sendo limpo por uma pessoa, essa pessoa acabou jogando, tocando fogo na vegetação e esse fogo acabou se descontrolando e atingiu a parte dos fundos de trás da sucata, onde havia muito material, tanto borracha como também plástico. Esse incêndio durou horas. Bombeiros de Crato e também Juazeiro do Norte controlaram as chamas já na madrugada desta sexta-feira, segundo o proprietário da sucata, um prejuízo estimado em aproximadamente um milhão de reais. A notícia é que dois animais, dois cachorros, cães, que estavam na parte de trás dessa sucata, um deles acabou morrendo. Uma pessoa, um funcionário, um vizinho, ainda conseguiu salvar um outro cãozinho que acabou sobrevivendo. Infelizmente, o outro não teve a mesma sorte. Cada vez mais comum nesse período o alerta para evitar tocar fogo, atirar fogo em terrenos baldios, vegetação. Muitas vezes esse fogo acaba se descontrolando. Essa é a orientação. Em hipótese nenhuma, atirar fogo em vegetação, terrenos baldios, como também lixo. Hugo Dalion para o Cidade 190.